Projeto Linguagens da Arte Os compositores clássicos mais indicados para as crianças são... Amores, continuando com o projeto Linguagens da Arte, agora falaremos um pouquinho mais sobre os compositores clássicos. Aqui na página de hoje, nós temos algumas notas musicais. E aqui, nós vamos fazer um mapa mental. Olha que legal! Nós vamos escolher quatro compositores clássicos que nós mais ouvimos em sala de aula. Nós vamos escrever o nome deles e depois vocês vão poder desenhar esses compositores com a ajuda da mamãe, tá bom? Então, vamos lá? Ó, o primeiro compositor que nós ouvimos bastante, nós vamos homenagear Mozart. Então, vocês vão fazer um risco assim. E aqui, nós vamos escrever Mozart. Então, o primeiro foi Mozart. Depois, nós vamos homenagear... Vivaldi. 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 Depois. Vamos puxar daqui o galinho. Vamos homenagear Beethoven. Beethoven. E, por último, o compositor Bach. E, por último, o compositor Bach. Olha que legal que ficou o nosso mapa mental. Agora, é com vocês. Pesquisem as imagens desses compositores com a mamãe na internet. E escolha se você quer desenhar Mozart, Vivaldi, Beethoven ou Bach. Você pode homenagear esses compositores fazendo um desenho bem bonito aqui embaixo da sua folha no seu projeto Linguagens da Arte. Combinado? Atenção aos Bits de Artista da Semana, Salvador Dalí. A Velhice de Guilherme Tell. Os Primeiros Dias da Primavera. Canabalismo de Outono. Gala com Duas Costeletas de Carneiro em Equilíbrio sobre o seu ombro. Cisdeis Refletindo Elefantes. Construção Mole com Feijões Cozidos. Galateia das Esferas. A Cesta do Pão. A Persistência da Memória. Atenção aos Bits de Imagens. Atenção aos Bits de Imagens. Frutas. Laranja. Banana. Jatobá. Melancia. Melão de São Caetano. Jaca. Papaya. Uva. Maçã. Atenção para os bits de numerais. Esta semana iremos aprender a contar de 5 em 5. Atenção para os bits de quantidades. Esta semana iremos aprender a contar de 5 em 5. Vamos lá? Atenção aos bits de palavras. Tapete. Time. Tomada. Turma. Tesoura. Telhado. Teclado. Torta. Touro. Torrada. Toda. Toda. Toda.